Música Se quer ser pegador e chama a atenção das novinhas É só dar desse jeito e dar essa risadinha Pra ser estilos e as mina dá um close Segue estilos é droguinha e faz essa pose Se quer ser pegador e chama a atenção das novinhas É só dar desse jeito e dar essa risadinha Pra ser estilos e as mina dá um close Segue estilos é droguinha e faz essa pose Eu sempre tão certinho estudioso trabalhando Há mais de quatro anos a gente tava namorando A mina me trocou e olha o estilo do rapaz Postou que tá nas nuvens diz que ele é lindo demais E em toda quebrada tem um igual ele As skin e as vielas é a parada deles Que decepção, maluco que tristeza Me trocou por um que usa um raíba de abelha Os homens já parou e pediu seus documentos Pro polícia ele falou Nem CPF eu tenho Então fala a sua idade e o seu nome completo Pra quem não me conhece eu sou eclético Tem ficha limpa o cara, fiquei indignado E nunca nenhum chiclete ele tinha roubado Se a gente vê na rua, na volta se encontrar Aparências enganam, temos que respeitar E o que as mulheres vê neles, será que é esse estilo? Eu tento entender, mas juro, juro, eu não consigo Ó jatão de aliança, até a foto eles postou E quase eu parcelei dez vezes Vai dizer que tu nunca comprou Vai dizer que tu nunca comprou Tu já pensou você passando Encontro humano assim parado E oi mofi, sossegado Tu treme ou não treme Eu me cago, eu não nego Tudo que eu tiver na mão Pro elemento eu entrego Bonézinho de lado e óculos de mosquito Não dá pra acreditar que as mina gostam disso Marca aí sua amiga louca que fica doidinha Aquela que não pode ver o famoso Zé Droguinha Bonézinho de lado e óculos de mosquito Não dá pra acreditar que as mina gostam disso Marca aí sua amiga louca que fica doidinha Aquela que não pode ver o famoso Zé Droguinha E oi mofi, sossegado Eu sempre tão certinho, estudioso, trabalhando Há mais de quatro anos a gente tava namorando A mina me trocou e olha o estilo do rapaz Postou que tá nas nuvens, diz que ele é lindo demais E em toda quebrada tem um igual ele As skin e as viela é a parada deles Que decepção, maluco, que tristeza Me trocou por um que usa um raíba de abelha O que as mulher vem neles? Será que é esse estilo? Eu tento entender, mas juro, juro, eu não consigo Ó, já tão de aliança, até a foto eles postou E quase eu parcelei dez vezes Vai dizer que tu nunca comprou Tu já pensou você passando encontro humano assim parado E oi mofi, sossegado Tu treme ou não treme, eu me cago, eu não nego Tudo que eu tiver na mão, pro elemento eu entrego Bonézinho de lado e óculos de mosquito Não dá pra acreditar que as mina gostam disso Marca aí sua amiga louca que fica doidinha Aquela que não pode ver o famoso Zé Droguinha Bonézinho de lado e óculos de mosquito Não dá pra acreditar que as mina gostam disso Marca aí sua amiga louca que fica doidinha Aquela que não pode ver o famoso Zé Droguinha E oi mofi, sossegado Sossegado Deixa um like aí pro Dinho Ajuda aí nós Comenta aí, se inscreve no canal Tamo junto